Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou apresentar para você o Jiseng brasileiro. Olha aí para você ver que planta bonita. O Jiseng brasileiro tem esse nome porque as suas raízes são bem parecidas com o Jiseng coreano e a atividade farmacológica dele também é muito semelhante. O mesmo tratamento que você usa o Jiseng coreano, você pode usar o Jiseng brasileiro. São muito parecidos. Olha para você ver como é que ela é. Ela dá tipo uns nós. Olha, vai dando tipo uns nozinhos. Aqui, tipo um nó. Ali é outro nó. Ela é uma planta muito fácil de ser plantada. É apenas cortar um galho dessa e colocar no substrato você vai ter uma muda. É muito eficiente para melhorar o desempenho sexual masculino e também para melhorar a atividade cerebral e muitas outras coisas. Muitas pessoas chamam ela de cura tudo porque realmente ela é indicada para muitas coisas. Mas eu uso realmente como ativador sexual masculino e também para melhorar a cognição, para melhorar a atividade cerebral. Tá certo pessoal? Esse daqui é o Jiseng brasileiro. Fáfia paniculata. E na descrição do vídeo eu vou deixar mais informações sobre essa planta aqui. E também vou deixar um link para vocês baixarem um e-book gratuito sobre óleos essenciais e aromoterapia. Se inscreva no canal. Deixe o seu joinha. Tá certo? E não se esqueça que use plantas medicinais. Elas irão te surpreender. E não se esqueça de surpreender.